A gente começa com as notícias de segurança pública que foram destaque nas últimas horas aqui na região. André Silva. Boa tarde, Utonei. Boa tarde ao amigo que sintoniza o Papo de Botequim. Olha, Utonei, imagens de Ituiutaba feitas pelo Rony Muniz. Um incêndio que se alastrou por este canavial na região de Ituiutaba. De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi aí numa área que tinha a poda programada para o mês de outubro. Daí a suspeita da empresa de que pode ter sido criminoso. Neste momento, a Polícia Civil investigando as causas deste acidente e deste incêndio, que felizmente não teve nenhuma vítima. Os detalhes também agora, as imagens feitas com exclusividade pela TV Vitoriosa. de idosos, ontem atacado por um enxame de abelhas aqui na cidade de Uberlândia. Depois de socorridos, os dois foram hospitalizados aqui no Hospital Escola da Universidade Federal de Uberlândia. E o detalhe é que as últimas informações do casal foram recebidos pelo corpo médico com choque, mas estão aí com a saúde considerada estável. Detalhe deste socorro feito pelo Corpo de Bombeiros aqui na cidade de Uberlândia. E o Tonei, um abraço para você e para todos os amigos que estão aqui em sintonia com o Papo de Botequim. Boa tarde, gente! Começou ontem e vai até domingo no Center Convention, em Uberlândia, o feirão da Casa Própria, realizado pela Caixa Econômica Federal. A expectativa é de que o feirão movimente 3 bilhões de reais em 13 cidades brasileiras. A receita é a mesma, reunir no mesmo espaço empresas que ofertam imóveis, os serviços da Caixa Econômica e quem sonha em sair do aluguel. Elias e Daniela procuram o imóvel no valor de 100 mil reais. Fugir do aluguel, né, que a gente está pensando em pagar uma coisa que é nossa. A gente paga todo mês o aluguel, a gente está tentando pagar o que é nosso aí para a gente. O cadastro foi reprovado, por isso a compra da casa própria ficará para depois. Um consórcio que eu pago de um carro, que é alto demais, né, que não bateu ali com a caixa aí. Mas tem gente conseguindo fechar a negociação. No feirão da Casa Própria, cerca de 11 mil imóveis estão em oferta. Os preços variam de 47 mil a 1 milhão e 500 mil reais. No mesmo espaço, as pessoas podem fazer desde análise de imóveis, avaliação de crédito, simulação de financiamento. Mas antes de fechar qualquer negócio, é preciso ter cautela. As pessoas não podem comprometer mais do que 30% da sua renda bruta no compromisso da prestação. Ou seja, se ela tem um compromisso já a longo prazo com financiamento de veículo ou financiamento de bens de consumo, liquide isso para depois fazer o financiamento habitacional, que o financiamento habitacional vai ter um comprometimento de 25 a 30 anos que não pode ultrapassar 30% da sua renda. Quem for ao feirão não deve esquecer documentos importantes. Para aprovar o crédito, essas pessoas terão que ter identidade, CPF, comprovante de residência e o comprovante de contra-cheque dele, para que a gente possa, nesse momento no feirão, aprovar o seu crédito e já dar a carta de crédito para ele buscar o seu imóvel e realizar o seu sonho na Casa Própria. E agora tem as notícias que marcaram a semana aqui na TV Vitoriosa. Estádio Juca Ribeiro vai virar estacionamento. Tudo por causa de um acordo comercial entre o clube e um grupo empresarial. Na reunião foi apresentado o projeto, a parte do gramado seria estacionamento. E em relação às lojas, não vai alterar muito. As lojas vão permanecer. Jogadores antes alojados no estádio, agora aguardam a mudança para a Vila Olímpica. Semana de greve no transporte coletivo de Uberlândia. Transtorno para milhares de usuários do serviço. Trabalhando a noite toda, preciso de uma hora para ir embora agora. Estou aqui há um tempão já esperando e até agora a gente não aparece. É como é que faz? Depois de três dias de paralisação, sai o acordo entre patrões e empregados. Cidadãos de Uberlândia ganham novo canal para fiscalizar os gastos públicos. É o portal Transparência. Através do computador, as pessoas podem acompanhar onde são aplicados os recursos. Você a partir de agora pode acompanhar o seu prefeito, o que ele está fazendo, o que ele paga, o que ele gasta, onde ele está pagando, a quem ele pagou. E a TV Vitoriosa mais perto de você e das notícias do planeta é o portal WIP, lançado para fazer parte da sua vida. Uma grande vitória para todo o grupo Vitoriosa, para toda a equipe. O diferencial do portal é o conteúdo e a estrutura, a arquitetura da informação. Na semana de combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes, o pedido de ajuda da sociedade para vencer a batalha contra esse tipo de violência. Nós não vamos ter num primeiro momento a diminuição dos abusos. O que nós vamos ter na verdade é um aumento considerável no número de denúncias. Porque muitos casos ainda que estão acontecendo não estão sendo denunciados. E por hoje é só, viu, Lara? Mais informações na segunda-feira, às 7 horas da manhã, no programa Chumbo Grosso. E tem também as informações no www.wip.com.br. Lara.